Oi gente, eu sou a Ju e a gente tem que ter mais um vídeo e hoje pessoal, eu estou aqui no ibspant, mais um vídeo no céu, like, inscrevendo no canal, ativando o sininho de novo, ativando a sua inscrição para não perder nenhum vídeo novo meu aqui no canal e me siga no Roblox o menino que ajuda o vídeo gente, então vamos lá, bom gente, o que eu vim fazer no ibspant que é um aplicativo, bom pessoal, eu vim ensinar como você fazer uma boneca dessa ou um boneco gente, se for boneco vocês só vão mudar o cabelo e o olho vocês não vão pôr cílios e a blusa se vocês quiserem, como vocês vão fazer gente, isso daqui, que é um, que é uma bonequinha né, como vocês vão fazer, eu já vou mostrar aqui pra vocês, eu vou ensinar passo a passo, eu vou começar assim ó gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui gente, vocês vão instalar esse aplicativo aqui ó, ibspant, ibspant, como vocês preferirem falar ó, esse daqui ó, ibspant, vocês vão clicar a minha galeria, aí vocês vão clicar nesse maizinho, depois que você clicou nesse maizinho, você vai clicar, você vai escolher o tamanho, eu sugiro esse tamanho aqui, 1.1 né, aqui, depois gente, pra vocês, se vocês quiserem fazer um círculo retinho, o que vocês vão precisar fazer, vocês vão vim nessa ferramenta, vocês vão pôr isso daqui ó gente, esse lugar aqui, esse negocinho do rosto, e você vai aumentar, ó gente, vocês viram que não dá pra aumentar, você tem que aumentar nessa bolinha aqui, pra você modificar de lugar, você tem que clicar, segurar apertado nesse, e mexer, e eu vou pôr aqui, por causa que vai ser um lugar bom pros bracinhos, bom gente, depois é só você fazer o contorno gente, assim, eu fiz aqui o contorno, você vai clicar na mesma ferramenta, vai clicar aqui em off, prontinho, saiu, ficou um círculo retinho, né pessoal, o braço gente, vocês tem que fazer assim, eu não sei muito assim fazer braço, tá, vocês vão fazer assim, e aí vocês vão fazer isso daqui, que no caso é o braço, né gente, é o braço, mas eu acho que as vezes você não vai gostar do seu braço, então você tem que ficar modificando de lugar, se você não gostar, mas tá, por enquanto eu vou deixar assim, já tá dando uma carinha né, agora a gente vai fazer aqui o rostinho, pessoal, eu vou fazer aqui, é, uma menina, mas se vocês baterem a meta de 20 likes, eu trago fazendo um menino pessoal, fazendo um menino aqui pra vocês, se vocês baterem a meta de 20 likes, aí eu trago fazendo um menininho aqui pra vocês, pra quem é menino e quer fazer um menino, né, tá, o olho pessoal, você vai fazer, você vai fazer o olho gente, é, você vai trocando também o olho gente, se você quiser, mas eu quero achar o formato certo, sabe pessoal, hum, deixa eu ver, eu vou fazer gente, redondo mesmo, eu acho o melhor pra fazer gente, e eu acho que fica bem fofinho, hum, vou usar aqui a ferramenta, que eu acho que ela fica boa, hum, a gente tem que diminuir aqui o tamanho do olho, põe aqui, entendeu pessoal, eu vou diminuir até aqui, porque é um olho né gente, tem que ser pequeno, agora já fiz aqui o formato, agora a gente vai fazer aqui, ai meu deus do céu, meu deus do céu, hashtag juju atrapalhada hein pessoal, ae, pronto gente, gente, não tá indo o pincel, não tá indo o pincel, calma aí, pelo amor de Deus, vai pincel, ah gente, o pincel não quer ir não, o pincel não tá querendo ir, vamos clicar aqui em off e vamos pegar de novo né, porque eu acho que aí vai dar certo, vamos ver se vai dar né, porque gente né, não sei se vai dar ou se não vai, mas tudo bem, é a vida, ae pessoal, agora eu vou tirar aqui né, off, se vocês quiserem também utilizar, eu não ligo tá, eu tô ensinando vocês, mas se vocês quiserem um menino, vocês tem que bater a meta de 20 likes e comentar, ok, vamos lá, aqui ó pessoal, agora a boquinha, a boquinha, eu vou fazer os cílios né, fazer os cílios, já que é menininha, fazer os cílios aqui, tá, a boquinha gente, você vai fazer essa boquinha do jeito que você quiser, mas eu acho muito fofo, uma boquinha bem fofa, oh, mas não gente, eu não quero essa boca aqui não, eu vou usar essa daqui gente, essa daqui que eu usei na outra, que eu acho ela muito fofa, agora a gente vai fazer o formato da linguinha e a gente vai vir aqui na lata de tinta e a gente vai pegar a cor vermelha e vai pintar aqui, depois eu vou pegar a cor preta pra pintar o fundo da boca, sabe essas marcas gente de branco, então agora eu vou punhar o pincel de novo e vou tirar elas, assim, ó pessoal, como tá ficando bonitinho, agora eu vou voltar de novo na lata de tinta e eu vou escolher uma cor de olho, eu vou escolher um azulzinho gente, eu vou escolher um azul, ó que bonito, né gente, aqui que bonito, eu não gosto muito de pintar gente, o dentro do olho de preto, porque eu acho que não fica muito bom, mas se vocês quiserem pintar, ó, vou mostrar pra vocês como fica, fica assim, até que fica bom gente, até que fica bonito, ó, fica bem bonito gente, fica muito bonito, dá até mais uma impressão, né, tá, eu vou usar assim mesmo, agora eu vou voltar aqui pro pincel, aí gente, eu vou vir aqui, põe a, eu vou ter que voltar na lata de tinta gente, tô muito esquecida, agora a gente vai põe a, aqui, o, a cor de pele, o tom de pele, mas vocês podem põe o tom de pele que vocês quiserem, né gente, vai que é o smurf, bom, agora que a gente já fez, a gente vai fazer a blusinha, pode ser blusa de frio ou de calor gente, vocês que sabem, eu vou fazer blusa de frio, porque eu acho que fica mais fácil de fazer gente, como você vai fazer uma blusa blusa de frio, você vai vir, você vai pegar uma cor que você quer a blusa de frio e vai deixar na lata de tinta gente, lembrando, eu vou pegar gente, essa cor aqui, um vermelhinho e ficou assim ó, agora eu vou fazer um desenho dentro, eu vou fazer um desenho de preto mesmo, né, um desenho aqui de preto, não, não, não gente, não dá, vou fazer aqui uma estrela, que eu acho que é mais fácil, é, eu preciso que ela vá um pouco mais pro meio, é, não dá aquelas coisas, né gente, mas, tudo bem, e eu acho que, é, se vocês quiserem, né gente, eu faço outras coisas também, é só vocês comentarem e deixar muito like nesse vídeo, que aí eu vou saber que vocês gostam, né, aqui pessoal, a blusinha ficou muito fofinha, agora, vamos fazer o cabelo, é, lembrando gente, é, quem é menino, e tipo, os meninos querem saber mais de, fazer menininho, né, vocês querem fazer menininho, então, gente, menininho, vocês tem que deixar muito like pra eu fazer, eu acho que eu vou fazer uma boininha na cabeça dela, gente, então o cabelinho, eu vou fazer curtinho dessa vez, por causa que eu vou fazer a boina, uma das coisas que eu acho difícil, gente, é a parte do cabelo, porque, vocês devem estar se perguntando, mas por que, gente, o cabelo é fácil de fazer, mas não, gente, é, eu, acho muito mais fácil desenhar em papel, gente, do que nesse lugarzinho aqui, nesse, no celular, né, gente, porque eu acho mais gostoso de fazer, mas, não que aqui não seja gostoso, né, gente, porque você vai estar se relaxando melhor, hum, mas eu acho, gente, que eu prefiro desenhar no caderno, gente, no papel, folhetos sulfite, hum, eu achei que tá melhor, eu acho melhor, eu vim pra cá, aí eu vou fazer assim, ó, gente, não, gente, não gostei, a parte mais difícil é o cabelo, gente, porque, às vezes, você não gosta de uma coisa, sabe, aí você fica trocando todo momento, então é uma das partes mais difíceis, e, ok, bom, gente, o vídeo está acelerado, o vídeo está acelerado aí, por que, né, é, é a vida, mas tudo bem, vai ficar assim, gente, agora eu vou fazer a boina, vou fazer a boina aqui, eu penso, gente, uma boininha rosa, eu acho que vai ficar bonito, gente, se eu não falar muito, é porque eu tô concentration, gente, hashtag juju concentrada, né, juju concentradinha, mas, gente, é, quando vocês forem fazer, vocês vão ver, que precisa de concentração pra fazer isso, gente, é muito sério, precisa de muita concentração, você tem que saber fazer o certo, gente, onde você fez assim, meu Deus, gente, tá parecendo um fone de ouvido, mas tudo bem, a gente vai fazer aqui, não, gente, não gostei, mas tudo bem, ó, a gente ficou assim, eu vou só fazer um lacinho, pra ficar um pouquinho com um detalhe, pelo menos, né, gente, por que, é, que, agora, a gente vem, aqui, gente do céu, é difícil, gente, se vocês acham que não é, pode acreditar que é, na hora que vocês forem fazer aí, ó, hashtags, boa sorte, porque esse daqui é difícil, gente, pra fazer, mas tem algumas pessoas, gente, que desenha muito bem, e é pelo celular, então eu não posso falar nada, né, que é difícil e tal, mas, pra mim, é, pra mim, é, e ficou assim, agora, tá, é, ficou assim, nosso desenho, pessoal, e, ok, né, eu vou virar aqui, ó, ficou assim, gente, agora eu vou mudar o, é, o, negocinho, gente, o céu aqui, né, eu pensei em fazer um sol, se vocês quiserem, vocês podem fazer também, é, um fundo mais legal que o meu, né, é, basta vocês conseguirem fazer e ter criatividade, né, pessoal, é, eu vou pegar aqui a lata de tinta, já foi, gente, já foi, céu virou, céu, o céu virou um céu diferenciado, gente, céu amarelo, e, agora, vamos ver se vai dar pra eu pintar, ai, ai, deu certo, acho que eu tinha deixado alguma falha, ok, gente, agora eu vou fazer aqui os risquinhos do sol, né, os raios, e, é, assim, que ficou, gente, o meu desenho, agora, é a vez de vocês, né, é a vez de vocês fazerem o de vocês, a meta de likes é 20 likes, pra eu trazer, fazendo um menino, e, então, gente, esse foi o vídeo, e espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo, e me seguirem no Roblox Mini, que é de novo vídeo, foi isso, beijos e tchau, fui!